Canal no YouTube para negócios. Qual a importância de ter um canal no YouTube para minhas estratégias de negócio, para o meu trabalho de marketing digital? Antes de começar a falar sobre isso, só lembrando, a gente tem um treinamento completo de YouTube, onde a gente mostra tudo como você pode trabalhar com essa ferramenta tão poderosa. Vou deixar o link aqui na descrição, lá você vai ter todos os detalhes. Aqui a gente trabalha toda a parte de canal e também toda a parte de anúncios no YouTube. Bom, qual que é a importância? Hoje o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Ele só perde para o Google, rede de pesquisa. Então quando as pessoas querem alguma coisa, elas vão para o YouTube. Principalmente em topo de funil e meio de funil, onde as pessoas muitas vezes não têm ideia dos problemas que elas têm. Então é importante que você, dentro de uma estrutura de produção de conteúdo, entenda quais são os conteúdos que são de topo de funil, ou seja, que vão fazer com que o seu cliente identifique qual o problema delas. E aí, você vai começar a produzir conteúdo sobre isso. Além disso, os conteúdos no YouTube também ajudam na indexação do seu conteúdo orgânico. Ok? Só lembrando, eu acabei não falando, esse material que vocês estão vendo aqui, ele está aqui na descrição, assim como todas as aulas deste treinamento. Ele está aqui na descrição, numa playlist. Então, o trabalho dentro de um canal no YouTube é fundamental para que você consiga indexar bem. Eu deixei o link do nosso conteúdo aqui para você ter uma noção. Então, a gente cria aqui umas playlists que são interessantes, alguns conteúdos que atraem tráfego. Hoje, a maior fonte de tráfego do nosso site vem de conteúdo gratuito, vem de conteúdo disponibilizado ou no YouTube ou no nosso site. A gente teve umas aulas de SEO aqui, então o SEO ajuda bastante o tráfego, a gestão de conteúdo para o nosso site vindo da pesquisa orgânica. Então, o YouTube é uma ferramenta fundamental para qualquer tipo de negócio, onde você vai postar ali conteúdos sobre o seu produto, sobre o seu serviço, as qualidades, depoimentos, conteúdos de topo de funil, conteúdos de meio de funil e assim por diante. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.